E aí galera do Allblue, beleza com vocês meus queridos? The Promised Neverland, capítulo 51, As Sete Muralhas em B0632, capítulo regado de mistérios. Esse mangá é incrível, cada semana você fica curioso para saber qual será o próximo mistério, qual será a próxima revelação e tivemos uma revelação tensa, né? Eu falei, eu falei para desconfiar do Sanju no capítulo passado, algumas pessoas disseram não, Matheus, tal, beleza, pelo ponto de vista que ele poderia estar traindo Emma, ok, ele não estava traindo, mas galera, ele nunca iria ferir as crianças geradas em fazendas, portanto ele não ia trair, mas no futuro ele pode ser um rival da Emma até, esse cenário é possível, e ainda tivemos páginas coloridas, incrível, né? A gente teve esse feriado aí, lá no Japão, não tivemos nenhum mangá da Jump, nenhum mangá semana passada, e aí volta, The Promised Neverland, com essas páginas coloridas, um pôster incrível, em uma sequência, contextualizando a história. Eu gosto demais da coloração do Pozuca, eu gosto muito do traço dele e da coloração também, o ilustrador manda muito bem, né? Galera, camisa oficial Dual Blue aí na descrição, adquira a sua, leia meu quadrinho La Bassura, tudo de graça, online aí pra vocês, o link tá na descrição, e volte na primeira enquete de popularidade da obra, o resultado sairá no capítulo 15, que chega em breve. Fã do The Promised Neverland, bem-vindos, vão chegando, se inscreve no canal e deixa o like, e claro, clica no sininho pra não perder nada. Tô preparando pra vocês uma teoria envolvendo o William e Nerva, a explicação sobre os dois mundos, o Norman, o bicho vai pegar. Essa teoria já era pra ter chegado, mas é muita correria, muito vídeo no Dual Blue, mas ela vai chegar pra vocês, eu prometo, em breve. Vamos lá. Seis dias depois, né, galera, o capítulo começa, né? Nesse timeskip, praticamente, aí, de seis dias, as crianças saem da floresta, finalmente, né? E que paisagem elas veem lá, deslumbrante, a página dupla, e por mais que o Sangju e a música digam pra Emma que, não, não precisa se preocupar com demônios agora, até tu chegar no teu destino, mas, pô, a paisagem parece uma savana, né? E na nossa savana, na África, o que é que a gente tem? Temos leões, temos elefantes, então eu fiquei pensando, será aí que só tá essa conversinha, eles podem ver demônios nesses formatos, né? Demônios agressivos, num formato maiorzão, ia ser bem tenso, né? Mas, como vimos, tava tudo seguro mesmo, né? Era bem um campo aberto, assim. Os perigos residem mais na floresta, nessa primeira etapa da aventura pós-fazenda, né? Pós-prison break da Emma. E é muito legal como os pequenos, os menorzinhos mesmo, né? Se apegaram à música. É importante notarmos que os autores já estão mostrando mais aquela menininha com duas chuquinhas, né? No cabelo. Eu acho que ela pode ganhar algum destaque em breve, tipo o Dom e a Gilda. E na despedida da música, ela dá algo à Emma. Ela dá um amuleto, a gente vê isso mais pra frente. Será que vai ter alguma serventia ou é só pra dar sorte mesmo? E ela diz pra menina, né? No Viguinho, pra procurar pelas Sete Muralhas. Eu fiquei, que Sete Muralhas é? Eu sei porque ela falou no ouvido. E o tal lugar, né? B-06-32, eles tão seguindo essas coordenadas, tá além desse ponto. Então tem que achar as Sete Muralhas e ir além delas pra achar o lugar onde provavelmente estará residindo William Minerva, que é o grande objetivo da Emma, né? E aí Sangju dá aquele sorrisinho do capítulo passado de novo. Um sorrisinho bem suspeito, né galera? E num flashback, ficamos sabendo que eles foram, eles, Sangju e Música, foram contatados pelos demônios da fazenda Grace Field pra caçar as crianças, pra caçar o grupo de Emma que fugiu. Mas o Sangju, ele tá farto do mundo como está, porque ele não pode comer humanos. Humanos criados em fazenda, porque os outros ele pode e quer. O Sangju tá ávido pra devorar esses humanos, é por isso que ele quer que a Emma prossiga na jornada dela. Porque mesmo se ela não acabar com a tal trégua entre os dois mundos, entre humanos e demônios, as crianças com certeza vão chegar no destino, vão se reproduzir com o passar do tempo, e nascerão humanos naturais, os quais Sangju vai poder comer segundo a sua religião, né? Os humanos puros. Por isso que, não agora galera, mas no futuro, não no futuro breve, né? Mas Sangju pode vir a ser um rival tenso pra Emma. Se tiver um timeskip aí, a Emma ficar adulta, guerreira, comandando facções e tal. Imagina um cenário bem nausica do Vale do Vento. Por acaso, um segredinho aqui pro fã do The Promised Neverland, que eu tô querendo trazer, tô querendo e vou trazer o vídeo do Estúdio Ghibli, analisar todos os filmes do Estúdio Ghibli, nausica será o primeiro. Vou analisar em ordem cronológica. E imaginei, fiz esse comparativo agora, mas casa bem, acho que vai ser um mundo bem nausica, sim. E assustador demais o quadrinho que o Sangju ri, feito um louco, né? Pra que esse dia chegue. Eu estou ávido, não... tô louco aqui. Pra que isso chegue. O dia que ele possa devorar humanos puros novamente. Então, tenham medo do Sangju, e o cara ainda vai cuidar de um trabalhinho aí, né? Que trabalhinho seria esse? Ele fala em eliminar pestes, demônios ou humanos? Galera, muito tenso... Realmente não tem santo aí, né? Na verdade, tem a música. É o único demônio no momento que eu acho massa. E a gente viu, né? Pra as criancinhas se apegarem a ela, ela realmente tratou todo mundo muito bem. Ela tem fé em Emma. Então, não vamos tomar como base esse comportamento dual do Sangju. Mas sim a música, que realmente é um exemplo a ser seguido aí. Então a gente pode encontrar demônios bons mesmo, de fato. E de volta a Emma e ao grupo. Eu achei bem bonito, né? Ela lembrando de Norman, de Connie, né? Tudo começou com a morte de Connie. O desenho com eles, o grupo inteiro caminhando, né? Tipo com os fantasmas de Norman ali. Ô, Norman! Faz falta, menino, faz falta. Mas vamos ver, né? Muita gente tá teorizando que ele é o William Nerva. E a gente tem que fazer... Eu tenho que mostrar esse vídeo pra vocês, galera. Meu raciocínio tá bem legal, modéstia à parte. Mas eu acho que vocês vão curtir bastante. No final, a esperança e o desespero do céu ao inferno. Eles chegaram em B0632, mas não tem nada. Nada. É só o deserto lá. É bem tenso, né, galera? Eu gosto muito da... Do... Do clima. Da atmosfera que esse mangá cria, né? Com crianças no meio de um deserto. E tem demônios por aí. Isso é bem legal. Então... Mas como assim não tem nada nesse lugar, né? Aí que vem a dica das sete muralhas de música. Que ela deu no vidinho da Emma, né? Emma com certeza vai matar essa charada no próximo capítulo. E fico me perguntando se são sete camadas até uma cidade subterrânea onde reside o William Nerva. No caso, não seriam muralhas verticais, mas sim muralhas horizontais. Porque a gente não vê algo vertical aí, né? Tipo uma muralha de Shingeki no Kyojin, por exemplo. Que é outro mangá e anime que a gente analisa aqui. Mas não tem muralhas verticais. Então deve ser algo do subsolo mesmo. Seria até plausível pros humanos se esconderem de uma forma mais apropriada dos demônios, né? O William Nerva e seu grupo, né? Enfim. Agora vamos ver como Emma resolverá esse enigma aí na descrição. Camisa oficial do All Blue. Adquira a sua. Lê meu quadrinho Lava Sura. Tudo online de graça. Vote na enquete de popularidade. E nesse vídeo você descobre como fazer o All Blue evoluir. E de quebra entrar para o QG. Deixa o seu like, assina o canal e clica no sininho para obter todas as notificações que o All Blue lhe oferece. Até a próxima, meus queridos.